Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar da ex-modelo e apresentadora do jogo aberto da band Renata Fann. É que surgiu fotos dela de biquíni e literalmente quebrou a internet. Bem, Renata Fann é ex-miss Brasil em 1999. Ela é natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Nascida em 1977 e em 2022 está com 45 anos. Felicidades a bonitona. Inscreva-se no canal e fiquem com mais fotos e vídeos da Renata. Obrigados a todos. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me any less. Yes, cause you know how wild it could get To love and emotional mess. I'm in a train, spinning out of control. Tchau 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 Tchau